E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não saiu da lâmpada, ele pode fazer a generidade que quiser. Tudo bem, sabem que isso é normal e não é letal. Enquanto eu te assisti a Aladdin, eu assisti o Jim ganhando o nacional. Tá muito bem, quem é o que me faz o seu jeito? Mande o meu corpo morto, eu boto e boto do champete. É a diferença que você não tá entendendo. Nessa percepção, você tava vendo o de ganhar. Na minha, eu tava vendo o coel perdendo. Porque eu quero ver esse tempo inteiro. Sabe por que agora eu tô te matando? Já que assistiu o Jim, cê é o campeão. Nesse ano assistiu o JP ganhando. Muito bem, você tá ligado, meu mano, que é para aqui, mas você não consome. Você viu o coel perdendo, ele perdeu e me ensinou, eu vou lá honrar o nome. Você tá ligado, mano, quer ter o seu fim? Você viu o coel perdendo, hoje eu vejo você perder pra mim. Perdi meu tempo, perdi a oportunidade de ficar na minha casa. Não vendo você nada, rima que você tá mandando há cinco anos. Quando a batalha era na praça, não era de grata. É testemunho. Cê tá ligado que cê é aluno? Cê quer representar o nome do coel, mas cê não tá representando nem o do Bruno. É foda. Eu me sinto aqui a pé. Esse logo é meu pra entender. Eu represento o Bruno, por seu concorrente, eu represento o JP. Você tá bem, muito bem, meu mano. Eu queima, cê não consome no microfone. Cinco anos me assistindo. Realmente me agradeço por você ser longe. Eu tenho nome por causa da minha mãe no RG. Eu tenho nome por causa do rap. Chupa, eu tô lá e aqui é o JP. Eu tenho uma fé. Se se encomar, cê tá ligado que é poesia. Ele falou que eu sou o JP. Vai convir se você não tem sintonia. Claro que eu me ame a sintonia. Você tá ligado, meu mano, que agora eu deixo um rastro. Tenho o nome no RG por causa da sua mãe, mas não agradeço, eu sou seu padrasto. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu estiver no time, você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco, você entra no jogo, não passa no meio de campo. Se é um jogador que não sobe no ringue, cê tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cumprinho da luta. Cumprinho da luta, cê não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de tampos, me pôr campo, meu foco é a grande área, meu flow é tipo Romário. Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós, porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro, um pato, mas eu pinto a ligação. Só que você tá ligado, que agora nessa você já pede pro prado. Você é um bom bar, então vai ser deputado. Cê não joga mais, seu jogador aposentado. 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 São Paulo na Câmara Nacional, São Paulo vai chegar no final. É o que todos os serviços sempre falam, mas todos jogam nesse copo no final. Tô no pau. Cê não joga mais, seu jogador aposentado. Cê não joga mais, seu jogador aposentado. Seu vez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu... Ah, peraí, nesse time tá faltando. Aaaaaah! A porra da balança! 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 3, 2, 1, Rima! Ei! Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto. 94 também já faltava, mas foi pra sinal com Romano e Grevetto. Então, hoje pode fazer falta, você sabe que o meu bando é reto. Sempre alta, meu time faz falta. E também que eu sou um jogador completo. O que é 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 o que Isso é uma estampa, acho que você acabou levando a sério Mas, eu não sou David Beckham, eu vou te bater no cantor, Peter Sutterbier Foda-se os ingleses, eu falo português, você aqui não faz falta, eu sou o Paulo Pair Ele falou que vai fazer o Red Pink, não encaixa no beat Você é o Paulo Pair, você é o Barcelona, eu sou o Bair de Munique Você não entendeu, meu mano, que agora você tomando o cu Vai sair voando, tomando o Red Bull, eu te meto 8x0 dentro do Camp Du Dentro do Camp Du? Não Só que você tomando o cu Vou rimando aqui na zona oeste, ou leste, ou norte, ou sul Sem nada de N, é Bahia de Munique Não sou preto chique, mas agora não é Bang A minha lenda é de Ang Então eu te pergunto, a coluna tá torta, boa, tring É verdade, ele falou que é o Ang O último mestre do ar, você fez a gravitação Só que o seu corpo vai parar no caixão No alto do monte, sendo pisado pela missão Isso é o que você me fez de meu mano Agora você sabe que esse é o Anulico Eu sou um monge, aonde o pai se esconde Eu controlei o ar e dominei o seu espírito Eu sou o Ang Você não adianta o meu mano que agora chega em praça Traga pra sua casa e vaza E sua lenda te corra direto pra sua casa Realmente, você lembra do que eu parei no segundo rádio ou no primeiro dia pra gente vai treinar? Só que agora você vai parar Você tá lidando com o último mestre do ar É verdade, você não entende meu mano que agora é sua rima e você não se enrola Você falou de porra, eu não sou porra Eu sou tipo Django, na minha volta eu tô a pistola E o que você não tá entendendo meu irmão? Agora você sabe que você passou vexame Eu já assisti a lenda da cor Ela dominando a água e eu fazendo tsunami Você não é Django, sua rima é Noga Você caiu na questão Julgarão um menino que queria ser Deus Só porque ele saiu da vida de ladrão É verdade, já que é Django Você, Rima, não é um satisfaía Você querer falar que é o menino que queria ser Deus Ou Django, tá cometendo uma heresia Corre, eu sou amante da Mãe Natureza Só que hoje o padrão morre Tentou nadar contra a correnteza Aí, você não entendeu? Meu cristal é uma represa É todos os gêis, todos os príncipes e princesas Vou sempre contra a correnteza, mano E só na minha abraçada Só afogar e não morrer, mano Pra mim não deu nada Depois pulo no mar e tô tranquilo Porque eu sei o que eu faço Aí, peixe, você lá dentro, nada Aqui em cima mesmo faz falha Você sabe o que faz? Meu mano, você é um inútil Eu sou o Shiryu Inverto a chueira Depois inverto o seu pensamento fútil Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as rimas que eu te matei nesse round Casou um arrepio É isso Valeu, valeu Primeiro rádio daquele jitão Bora pra votação Barulho pra macrão Barulho pro Neo, família Vem pela plateia Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Neo, o trino começa Maravilha, não é? Caralho pro Neo, avali Vem, vem, vem Vem, vem Vem, bubu, não, fepe, o bagulho é pra Lui Vem, vai, vai, vai Vem, bubu, não, fepe, o bagulho é pra Lui A liberdade, os manos da cadeia, na mó humildade, mano, na verdade Eu tô suave aqui na aldeia, porque meu rap incendeia Cê falou que eu tinha uma cara de beijo porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu curso de atilharia Cê tá querendo me aceitar com a flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo, com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Nem não, pega a visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu Eu arco, muito, menos da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se, essa vida é injusta Vai conseguindo, eu não paro Quero que se foda, grudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje hoje não tem um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Ela se é uma errada Um, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta Troca a levada Troca a levada Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Vindo que você não tá entendendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Porque é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos fracos E presto minha força, vem eles prosseguir Não, 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 não Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua Mas só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo um papi me tirar Nas ideias nós sabíamos me trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta é o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos ao corralho Tá na hora legal porque isso é mentira Cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que momento que eu envolvi outra pessoa Já parte foi errado Só que esse lado que cê tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Sou o HDK